Sou um homem de planejamento, implementação e realização. Por isso, o presidente Bolsonaro conta comigo como seu candidato para melhorar a sua vida. Para a saúde, criamos projetos que levarão a você um serviço de excelente qualidade. Vamos cuidar da saúde, das crianças, das mulheres, dos homens e dos idosos. E você receberá remédios na sua casa. Vote 51! Se Deus quiser, cada vez mais um Brasil melhor para todos. Valeu, Maral. Aguardamos o seu lado em breve, presidente. Selva! Selva!